Gurizada, o negócio é o seguinte. O Grêmio vive uma semana de foco na Libertadores da América e agora já garantiu a vaga ao mata-mata, às oitavas de final. Sábado, num Couto Pereira que estará completamente lotado, encara o Estudiantes. E com uma vitória ou um empate em dois ou mais gols, confirmará, inclusive, o primeiro lugar da chave. O que a gente sabe é bem importante. Mas o que eu quero conversar com vocês neste meu vídeo é que a gente não ficou atento. A sequência difícil que o Grêmio terá no Campeonato Brasileiro, já a partir da próxima quinta-feira contra o Flamengo. O Grêmio tem sete jogos, sendo seis pedreiras pela frente. Apenas um jogo, teoricamente, desta lista de sete, considerado mais fácil. Seis pedreiras no caminho do Grêmio no Campeonato Brasileiro nas próximas sete rodadas. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome do aplicativo ZAPAY. Z-A-P-A-Y. O aplicativo que te permite identificar e resolver os débitos do teu veículo. E todos vocês podem baixar gratuitamente, é grátis mesmo, o aplicativo da ZAPAY. No link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário. Clicou ali embaixo o aplicativo e as consultas, através da tua placa, no aplicativo da ZAPAY, também são grátis. Tu podes consultar ali o teu IPVA, o licenciamento, se tem alguma multa e no próprio aplicativo realizar a quitação destes débitos e ficar com a documentação do teu carro, da tua moto, do teu caminhão, absolutamente em dia. A ZAPAY também está informando que os sistemas do DETRAN-RS já estão aptos a receber valores de taxas de transferência, compra de peças e tudo mais. ZAPAY é o nome do aplicativo, gratuito, e o link está aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de ZAPAY, eu roda a vinheta. E, a seguir, a gente projeta uma sequência dura do Grêmio nas próximas sete rodadas do Campeonato Brasileiro. E por que eu estou abordando esta questão? Porque agora o Grêmio já garantiu o mais importante, a vaga nas oitavas da Libertadores da América e, muito provavelmente, contra um estudiante já desclassificado na Libertadores, sem chances e perspectivas também de ir para a repescagem da Sul-Americana, o Grêmio deverá confirmar o primeiro lugar no grupo para enfrentar o Penharol nas oitavas da Libertadores da América. Então, este é o ponto. Mas, o Renato, que vinha preservando em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, e eu até entendo que, com justificada razão, diante de uma dificuldade que estava surgindo para confirmar a vaga na Libertadores da América, agora terá que mudar o foco. Terá que ficar atento. Porque, embora o Grêmio tenha dois jogos a menos que a maioria dos clubes no Brasileirão, a posição não é confortável também do ponto de vista de aproveitamento. Observem. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 14 pontos em 7 jogos. Aproveitamento de 66%. O mesmo aproveitamento do Bahia, campanha igual nos critérios, o Flamengo é o primeiro colocado, o Bahia também tem 14 pontos, 7 jogos, 66% de aproveitamento. Aliás, o Internacional, com 5 jogos e 10 pontos, também tem 66% de aproveitamento. O Grêmio é o 13º na pontuação, 6 pontos conquistados em 5 jogos, mas o aproveitamento é baixo, 40%. Eu até não assusto que o Grêmio está apenas um pontinho acima do Z4, que tem o Corinthians abrindo na 17ª posição, com um pontinho a menos, 5 pontos, aproveitamento bem mais baixo, 23%. Mas o Grêmio tem uma sequência dura pela frente no Campeonato Brasileiro, e eu aponto para vocês que, nas próximas sete rodadas, sem a Arena, portanto, o Grêmio tem um jogo que nós podemos até colocar como um jogo teoricamente fácil. O Grêmio vai encarar, depois dos estudiantes, no sábado no Couto Pereira, o Flamengo no Maracanã, na próxima quinta-feira, dia 13, daqui a uma semana, portanto. Jogo duro, ainda que o Flamengo esteja bem desfalcado por selecionáveis que estão se preparando para a Copa América. Depois o Grêmio tem o jogo contra o Botafogo, no dia 16 de junho, um domingo, um jogo que o Grêmio pode ganhar. O Botafogo está tentando se reagrupar, exemplo do que aconteceu no ano passado no Campeonato Brasileiro, mas não é lá um grande time. Esse jogo, inclusive, o Grêmio deve mandar para o Espírito Santo. O Grêmio tem um acordo verbal com o Botafogo de que os dois jogos desse Campeonato Brasileiro serão em locais neutros. Legal a iniciativa do Botafogo, foi sensível. O jogo de volta deverá ser no Mané Garrincha. Esse jogo de agora é mando de campo do Grêmio. Mas não dá também para considerar o Botafogo uma galinha morta e dizer assim, não, não, esse Botafogo aí é uma barbada, o Grêmio passa por cima. Até vou ver aqui a campanha do Botafogo. O Botafogo é terceiro colocado, 61% de aproveitamento. Sete jogos, 13 pontos, quatro vitórias, um empate e duas errotas. Então não dá para dizer que o Botafogo é simplesmente uma barbadinha. Depois o Grêmio tem no dia 19, quarta-feira, o Fortaleza no Castelão, em Crenca. O Fortaleza, o Grêmio tentou inverter o mando de campo para fazer algum tipo de troca com o Fortaleza. O Grêmio queria ajeitar uma data para o Grenal, acabou que não deu certo, o Fortaleza não topou. então é um jogo pedreira. Flamengo, Botafogo, Fortaleza acompanha a sequência. Depois o Grêmio tem o Grenal em local ainda incerto. Eu estou apostando no Couto Pereira. O Grêmio vai lotar o Couto Pereira agora sábado contra o Estudiantes. O Grêmio está em casa lá. A torcida do Grêmio comprou a ideia. Lá o Grêmio golhou o The Strongest. Então acho que o Grêmio vai mandar o Grenal para o Couto Pereira no dia 23, domingo. Mas é uma pedreira, é um clássico de imprevisível resultado. O Cudê andou ganhando dois clássicos aí do Renato, um no ano passado e um este ano, aquele aos 45 minutos do segundo tempo. Mas o Inter depois não chegou na final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio se deu melhor. Depois tem o jogo que eu considero mais fácil. No dia 26 de junho, uma quarta-feira, em Goiânia, Atlético Goianense e Grêmio. O Atlético Goianense faz campanha de rebaixado. É time que está brigando para permanecer na primeira divisão. Décimo oitavo colocado. Tem quatro pontos, aproveitamento de 19%, uma vitória, um empate e cinco derrotas. É isso? É isso. Então, este é um jogo que o Grêmio pode ganhar. Saldo Atlético, para que você tenha uma ideia, saldo de gols é menos cinco. Marcou quatro e sofreu nove. Sofreu nove. Então, este é um jogo que o Grêmio pode ter uma razoável facilidade. É jogo para pontuar, para fazer os três pontos. nesta sequência de sete. Depois, o Grêmio tem, no dia 30 de junho, como mandante, o Fluminense. Estou imaginando, de novo, Couto Pereira. Talvez Alfredo Giacone, dependendo da sequência do Juventude de Jogos do Campeonato Brasileiro em Casa. Dia 30 de junho, domingo, Grêmio e Fluminense. Que, aliás, tem risco, tem chance de ser o adversário do Grêmio na Libertadores da América. 30 de junho. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela se 30 de junho o Juventude joga em Caxias do Sul. Vamos ver aqui que rodada é. 15, 19, 22, 26. Aqui. O Juventude, o Grêmio joga com o Fluminense, o Juventude joga domingo fora no Castelão. Esse jogo poderia ser no Alfredo Giacone. O Juventude vai ao Ceará, Fortaleza, encarar o Fortaleza no Castelão. o Giacone, em tese, liberado. Então, é uma possibilidade. E depois, o Grêmio terá pela frente, depois do Fluminense, o Palmeiras. Grêmio como mandante. 4 de julho, quinta-feira. Não tenho informação de que o Grêmio já tenha tentado alguma inversão de mando para passar o jogo para o Palmeiras. Enfim, mas Grêmio e Palmeiras, mesma regra, pode acontecer esse jogo no Couto Pereira. Então, observe a sequência do Grêmio. Flamengo, Botafogo, Flamengo no Maracanã, Botafogo em local neutro, Fortaleza no Castelão, lá em Fortaleza. Depois, o Grenal, que não se sabe ainda. Depois, o Atlético Goianense, depois Fluminense, depois Palmeiras. Pedreiras no caminho do Grêmio. Pedreiras no caminho do Grêmio. Sete jogos. Um, a gente pode considerar uma certa barbadinha. Um, mas os demais, é, o jogo contra o Palmeiras dia 4 de julho, o Grêmio também é mandante. É uma quinta-feira. Estava em dúvida, mas o Grêmio é mandante, mas não tem arena à disposição. Então, o Grêmio não pode relaxar muito no Campeonato Brasileiro. Sou pena de, menos preocupante do que a questão de Z4, pelo menos neste momento, se distanciar muito do primeiro pelotão. O quarto colocado do Campeonato Brasileiro é o São Paulo, que tem 13 pontos. Dois jogos a mais, mas o Grêmio tem seis. O Grêmio teria que ganhar os dois jogos, estou colocando no São Paulo o quarto colocado, porque é G4, pelo menos por enquanto. O Grêmio teria que ganhar os dois jogos atrasados para chegar a 12. Ainda assim, ficar atrás do G4 e ficar dois pontos atrás do Lidl. Mas tem que ganhar os dois jogos atrasados. O Grêmio tem que ficar atento nessa sequência que terá no Campeonato Brasileiro. É uma sequência dura. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome do aplicativo ZAPAY, Z-A-P-A-Y, o aplicativo que te permite identificar os débitos do teu veículo e resolvê-los ali mesmo. Licenciamento, multa, IPVA, em 10 ou até mesmo em 12 parcelas. E a ZAPAY está informando que os sistemas do Detran RS já estão disponíveis para qualquer pagamento, para qualquer taxa. ZAPAY é o nome do aplicativo gratuito. Tu baixa ele no link que eu coloquei no primeiro comentário deste meu vídeo aqui embaixo. ZAPAY. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço. ZAPAY.